Broméria, a sua tá lotada aí Olha lá o riado campeiro Ué, antigamente tinha aqui na mata ué, ali meia da onça Mas é verdade, não tinha Viado campeiro, que tá até escorregadinho aí Essa é uma amoreira Tem que comer uma amora aqui Isso aqui é passarinho Traz, né, bico, demente Principalmente saída Azul Saída verde O que é isso aí? Did you watch? Tá bravo, velho O cúpito só tá bravo Tá bravo o cúpito só aí Vai Na mata Uhuuu Eu ia pegar uma cobra de pó É verdade Só abrir rapidinho Nossa, tá fechado É tranquilo, é tranquilo Não fala mal de ninguém Cris, ajuda a Cris, ela vai cair Essa menina aí Essa menina não tem mais de idade pra fazer drag Parece que eu tenho 62 Não parece, ó Toque Fiquei com o toque Sobou da minha irmã, eu peguei Não vai usar mesmo, tá aqui Injeitei em mim Ficou boa a minha barriga Tá meio dura Ficou boa Parou o movimento Que?